Por conta desse morro, canário, sou eu! É? Você? Ah, você? Tu não come toco? Tu não come quem? Calma! Você pra mim tá cheirando a golpe, hein, brother? Golpe? Oh... Sou eu. Golpe sou eu. Ah, pois fique... É eu mesmo? É. Diga-me, perdão. Eu vou chegar! É! Eu vou mandar! Dá-me certo! Ah, volta! Olho no olho! Olho no olho! Eu quero olho no olho! Aqui, ó! Para, mãe! Não sei se educava! Seu esposo! Ele tá bêbado do meu pai, porra! Seu cheio de água! Eu vou acabar! Eu vou fazer um incêndio! Ai, me badei! Eu vou fazer um incêndio ali! Que tu vai ver! Sagra! É o quê? Eu tomei um sutil! Desculpa! O que eu precisava aí... E... 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 Ele foi até o fim! Ele foi até o fim! Meu pai tá praticando? Não! Teu pai... Elas não percebem, né? Porque... Não, nem eu sei se ele tava aqui. Não! Ele tava lá! Eu vou depois! Por que você tá com esse GPS aí? Eu vou ter um GPS aqui pra poder... É... Porra, Rodrigo! Já? Caralho! Começamos bem, não é? Não gostei dos aplausos, eu quero mais forte! Fala! O que é que você tá com esse GPS? Tu conhece todas as vieras aqui da comunidade? Era ela que esquecia da filha da puta! Não! Não, de novo! Take 3! Ô, Rojo, não faz favor de me ajudar, tá, querido? Porque se eu... Preciso comprar meu apartamento hoje... Preciso dar entrada pro canário... Não é o canário... É o parar! Esconde o nosso dinheirinho no puxadinho... Mas deixa... Pergunta de novo pra mim, por favor? Graça... Tá olhando pra graça... Graça... Vamos! É difícil isso, você pedir um diretor... É muito difícil! É visto, peraí! É claro que ele não vai te emprestar! Quem é que emprestaria? Mãe, tu não devolve as vazeiras de prástico! Que a... A fofoqueira lá... Como é o nome dela? É Geralda, porra! Caralho! Como é o nome dela? Já esqueci... Geralda, Geralda! Vai tomar fósforo! Mãe, pelo amor de Deus... Tu não devolve as vazeiras práticas... Que a... Caramba, gente! Não é possível! Geralda! A Geralda, tá, filha? É... Isso... Agora eu vou lembrar... Agora eu vou lembrar... Agora eu vou lembrar... Obrigada, filha... Obrigada, viu? Ah, claro, né, mãe? Quem é que emprestaria? Pelo amor de Deus... Ah! Ah! Ih, Geralda é só burra! Obrigada, obrigada! Tu não vai falar com a minha filha assim não, porra! Eu, hein? Aqui é a burrando a bochechuda pra tu! Preste atenção, mãe! Falha, falha, falha! O Pablo... O Pablo... Tá completamente louca! Ai, que inferno! Cadê aquela senhora pra dar uma tapa na minha cara? Pode dar, pode dar, pode dar! Pelo amor... Porque a gente pode levar uma barra... Ih, pfff! Tá! Desculpa! Não é? Calma! 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 É muito homem. É muito homem. Ô Júlio, me ajuda, tá, querida? Por quê? Tô louca. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar um negócio. Essa fala, eu sempre esqueço ela. Essa só. Pior é que a gente não tem nada de valor pra vender. Tá fora do contexto, Rodrigo. Eu esqueço. Tá bom. Gente, tua cara é igual adubo. Ai, mãe, que horror! Eu tô brincando, filha. Assim é a coisa mais linda da mamãe. Pode fazer isso. Tá bom? Funciona com macarrão. Tá. Olha aqui, ó. Isso aí. A partir de hoje... Nossa, eu urino, parece que eu ventila... É um chuveiro. Parece que eu tô na lancha. Para de falar isso pra gente. Ah, checa. Verdura é das coisas orgánicas. Tá bom? Tá. E o que que foi que você falou assim, que tinha na cesta? Quais são os produtos? Nada disso? Não é nada disso. Não. A graça fala. Calma. Ai, eu queria o tanto fazer exercício... Não tem o caso esse nem pagando. Mas não tem ninguém pra... Tá. Ué. Ai, eu queria o tanto fazer exercício. Mas eu queria o mesmo. Mas não tem ninguém pra exercitar comigo. É que no teu caso eu nem pagando. Olha, eu vou te dizer uma coisa, querida. Fala, amor. Eu ia te dizer mesmo. Fala. Uma coisa. É... O que que eu ia dizer, gente? Achei que você... Tomou as cara com a minha faceta de porcelana. Seria uma ideia. Eu faço... Sabe que tá... Porra! Tô só enrolando que eu não sei o que eu tenho falar. Ei, tá falando o que? Tá falando o que? Deu número existente. Meu Deus do céu. Mãe? Inexistente. Peraí, Marquinho, pode assistir de novo? Existente. Existente, que eu amarei. Misturado mesmo. É, não era igual. É isso que eu tinha pra falar. O que que eu ia falar? Aí, a Calma esqueceu. Como é? Eu não dormi na hora. Meu Deus! Meu Deus, Oxósss! Mulher! Pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Eu tive uma ideia! Qual? Lá vem. A gente pode... Brinde, presta só de novo. Meu Deus! Eita! Ai! Oxósss! Oxósss! Cara, faz as entregas dos pedistas. Eu não pensei! Caraca, ela tem muito mais idade e é muito melhor que eu. Mas ser melhor que tu na casa de idade, né? Sinceramente, gente. Olha, sinceramente. Pois é. Olha. Foi eu não. Cara, vem cá. Foi eu. Fica na moralzinha aí. Fica na moralzinha aí que eu tô aqui. Tô... TORACO! Que que eu acho? Que que eu acho? Que que eu acho? Ai, desculpa. Eles estão rindo. Olha só, eu fiquei chateada porque eu acho que agora que ia começar todo nu. Não tava de nude idosos. Ah! Agora? Vai devolver o dinheiro ou não? É. Vou devolver o dinheiro, mas não. Claro, eu vou devolver agora. Eu vou devolver, não. Não, tá na hora mesmo. Agora não, foda-se. Ai, será que a gente tomou tudo morto? Você, com certeza, né? Calma, eu queria entender o que que tem a ver com o morto, gente. O que é o poder morto? Fala, explica-se. Eu tô boa. Eu tô nervosa com essa... A gente ensaiou. Eu fico... O dinheiro que eu ganhei agora, agora ele vai fazer mais falta do que nunca. Pra eu poder rever isso tudo. Só fala que o casal já pagou também. Ô, mãe, vai ter que cancelar esses hóspedes aí, brother. Dá pra vir pra cada um. Simplesmente. Não vou cancelar, não. Ela tá vindo, ela tá vindo. Eu não vou cancelar mesmo, porque eu já paguei esse dinheiro. Entendendo? O casal... Sim. Não, o casal... Paguei esse dinheiro, mãe? Louquíssimo. Qual é a frase? Desculpa, Lelê. Me fala, por favor. Geraldo. Vai dormindo. A porra é daquela mulher lá... Gente, que tanta porra. Tô feio, minha mulher. Tô feio, minha mulher. Mas ela botou tanta porra que eu até me gasguei. Só. Ah... Jesus, meu Deus. A Bel tipo uma na realise. Esse bar, eu tô falando que é uma maluca, ninguém tá me explicando, eu escuto. Não tem ninguém no bar que eu fiz, abri o bar de quê, de sacanagem? Olha aqui, mãe é, de varar, tô aqui ainda. Caralho, eu ia andar. Hoje eu tô de Ana Maria Braga, chama os cachorros. Ela não tá segura, Isabela. Não tá segura, não teve ensaio. Pois eu vou tá, não compro a teia, é certo. É o quê, Marcos? Não tem dúvida nenhuma. Pídeos, né, e expôs ali as quentinhas, não é disso que eu esqueci. Acho melhor, porque eu não vou botar nas quentinhas. Ah, tá. Tá bom nas quentinhas mesmo. Tá bom. Temos vaca tolada, mas o que, Brite? Canja de galinha, a gente já tinha dito, já havia dito. Você já disse a canja de galinha, mas mamãe não disse nada. E eu espero. Cala a boca, Brite. Não, cala a boca, Brite. Mamãe não pode saber. Mamãe não sabe. Eu quero saber quem te fala sarnera. E o marido. Rindo, Pará? Tá rindo, Pará? Nossa, não sei o que é isso. E o marido. É para a língua. Eu errei. Fala, amor. Desculpa. Não, olha o bafo que diz aqui. Na compra de cada quentinha, ganhe um refri de um litro. Poxa, gente, mas peraí. Por quanto que o Pará tá vendendo assim? 15 reais. O quê? Quê? Impressionante. Tá com calor, né, coroa? Com calor, porque a hora que a menina tá ralinha, tá coisa... Olha aqui. Pará. Não, não era isso. Desculpa, Marcos. Isso era no final, eu viajei. Foi embora. Acabou quentinho. Acabou quentinho, foi embora. É, gente, olha só, eu acho melhor acabar com isso, porque o que tinha que dar já deu, não deu nada. Não, gente, Deus diz o quê? Ele fecha uma porta... É... Não, 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 não. Pegou a tua piada. Calma, Marcos. Ela acabou com a tua piada, sou eu que tava dando uma ajuda. Não, 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 não. Mãe! 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 O Renan já tá consertando. É o Renan, esse aqui. Tá consertando. Tranquilo, Renan. Mãe! 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 Quem é a vaca que está dando mole pro meu marido? Pode dar mole, que é o que ele dá mole. Cada um oferece o que tem. Não era que tu não ia vender aquele que tinha dentro da comunidade? É mesmo? É. Eu sou o meu Deus. Olha. Êêêêêêê! O que a gente ia com nada, pessoal? Graças a Deus! Tu acha isso pior? Pior fui eu, Sarah, que fiquei tanto tempo pra... Desculpa. Pera aí. Ele tá rindo. A gente chamava de pata bunda. Graças a Deus! Tu acha isso pior? Pior, pior fui eu que fiquei tantas horas lá no fogão que eu perdi as dígitas. Tu acha isso pior, Sara? Pior fui eu que fiquei tantas horas lá no fogão, perdi até as dígitas do dedo. Garota, eu não vou poder nem votar. Abrir a biometria da fechadura da porta. O que é essa pala? É abrir a porta com a biometria da porta. Ai, caralho.